Salve, salve, galera! Tudo beleza? Chegando hoje com um vídeo cheio de bombas na Fórmula 1, a começar pela demissão de Michael Masi, que deixa o cargo de diretor de provas da categoria. Mas vamos falar também de um conceito revolucionário do novo carro da Ferrari e do anúncio de Ottmar Sofnäuer como chefe da Alpine. A gente vai explicar tudo isso na sequência, mas já deixa aquele like, se inscreva no canal, estamos chegando nos 100 mil inscritos e ative as notificações. Bom, gente, antes de tudo, vamos ao mais importante. Depois de toda a polêmica em função do GP de Abu Dhabi de 2021, que culminou no título de Verstappen sobre Hamilton, Michael Masi, enfim, foi removido do cargo de diretor de provas da F1. A FIA anunciou hoje a saída do australiano, que assumirá outro cargo na entidade. Os substitutos de Masi, pelo menos a partir da pré-temporada, serão Eduardo Freitas, diretor de provas do Mundial de Endurance, e o antigo responsável pelo mesmo cargo no DTM, Nils Wittich. Eles vão se alternar na função e serão orientados pelo ex-assistente de Charlie Whiting, Herbie Blash, que retorna a função de conselheiro sênior permanente, da qual saiu no fim de 2016. Além disso, a FIA deve introduzir o sistema de controle de corrida virtual. Assim, o diretor de provas terá uma assistência remota da federação, com auxiliares que estarão fora do circuito e o ajudarão a aplicar as regras. Funcionará mais ou menos como o VAR do futebol. Outra novidade será a restrição nas comunicações diretas entre equipes e o diretor de prova, para evitar uma Abu Dhabi 2.0. As regras de largada serão reavaliadas. Galera, outro fato importante no mundo da F1 nessa quinta, claro, foi o lançamento da Ferrari. O modelo deste ano, chamado de F1 75, conta com um vermelho mais escuro e detalhes em preto. É justamente o carro que vazou ontem, com a chamada pintura rubro-negra. A gente vai mostrar umas fotos pra vocês, mas o que realmente chamou atenção na máquina deste ano, foram alguns detalhes técnicos bem importantes. Um deles, verdadeiramente revolucionário. Trata-se do bico duplo, ou modular, da Ferrari de 2022. Deem uma olhada nas imagens na sequência. Nesta primeira, a parte destacada em vermelho, corresponde à íntegra da parte do bico que se junta ao chassi do carro. Mas olhem essa segunda imagem. A parte destacada em amarelo, que se junta à asa, ela se desmonta do trecho agora em vermelho. Mas por que isso é relevante? Em primeiro lugar, apenas a parte vermelha que se junta ao chassi foi homologada nos testes de colisão da FIA. Assim, se a Ferrari quiser desenvolver soluções aerodinâmicas ao longo do ano, terá muito menos trabalho do que a concorrência. Além disso, caso seja necessário trocar o bico em corridas, os pitstops podem ser mais rápidos. Interessante também notar o elemento principal da asa, que é maior do que o dos rivais. E nosso terceiro e último assunto do vídeo de hoje é o anúncio de Otmar Sofneuer como novo chefe de equipe da Alpine. O dirigente era comandante da Aston Martin até o fim da última temporada, mas já era especulado como o team principal da escuderia francesa desde o ano passado. Agora, portanto, a Alpine tem um chefe de equipe de fato. Em 2021, a antiga Renault optou por não ter um comandante único, com o David Brivio e o Marsan Budkowski à frente do time azul. Este último, que ocupava o cargo de diretor executivo, deixou a organização no fim de 2021 e, com isso, abriu espaço para Sofneuer. A ver se o romeno americano terá mais sucesso com Fernando Alonso e Esteban Kohn. Galera, estão aí, portanto, as principais notícias dessa quinta-feira no mundo da Fórmula 1. Ferrari com o bico revolucionário, a saída de Michael Masi do cargo de diretor de provas da F1, e, claro, Sofneuer como novo chefe de equipe da Alpine. E aí, o que vocês acharam das novidades? Deixem a opinião de vocês aqui na área abaixo, e, claro, curtida no vídeo, descrição no canal. Reitero, a gente está chegando bem pertinho dos 100 mil inscritos, e também ative as notificações para receber os alertas dos nossos vídeos. A gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.